Música Boa tarde pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu acho que o objetivo desse papo aqui é a gente falar alguns números do WebShoppers, obviamente que a maioria de vocês deve usar esses dados aí no dia a dia, mas como a gente não tem isso fresco na cabeça, eu trouxe aqui alguns slides com os principais tópicos aí, depois para a gente bater um papo aqui e discutir esses números. A gente fez uma pesquisa, isso não está no WebShoppers, então eu trouxe alguns dados novos também, porque a minha apresentação era a última, então já está todo mundo um pouco mais cansado, então eu trouxe umas coisas novas aqui para a gente, para levantar alguns temas aí. Então a gente perguntou em uma pesquisa qual foi o principal motivo que levou aquela pessoa a visitar aquele site, aquela loja virtual. Então para consultar preço, valor do frete ou custo total, 32% das pessoas entraram para consultar preço, depois mais 30% para procurar promoções, descontos e liquidações, e depois para pesquisar informações de produtos ou disponibilidade. Então aqui a importância de ter uma ficha, entre aspas, do produto, bem completa, com fotos, com informações claras, para que esse consumidor que entra aqui, 18% entra aqui para procurar esse tipo de informação, para que possa melhorar essa conversão em vendas. E aí a gente perguntou também quais os fatores mais importantes para essas pessoas na decisão de uma compra online. Então, obviamente o preço e condições de pagamento, então o consumidor quer sempre pagar menos e ter uma forma de pagamento mais larga, mas aqui eu destaquei a confiança na loja, 18%, os selos de certificação, 6%, e a opinião de outros consumidores, 4%, como principal. E aí aqui a importância de você ter essas certificações, porque o consumidor vai buscar informações, ele vai buscar referências antes de fazer uma compra em uma loja virtual. Então aqui você tem as redes sociais, você tem as avaliações aqui, aqui eu coloquei EBIT, o Confiômetro, e existem outras aí no mercado que vocês conhecem. Então, para a gente ficar atento ao que as pessoas estão falando sobre as lojas. E aí, já entrando aqui nos dados do WebShoppers, fazendo um raio-x aqui de 2010, já com uma expectativa para 2011, em 2010 a gente fechou com 14,8 bilhões de reais, um crescimento aí, nos últimos 6 anos aí vai ser um crescimento de 35%, com uma estimativa aí de 20 bilhões de reais esse ano. Os reconsumidores aqui, a gente fechou 2010 com 23 milhões de reconsumidores, sendo que 5,4 desses 23 são novos reconsumidores. E já no primeiro semestre agora, no fechamento desse primeiro semestre, a gente vai atingir aí 27 milhões de reconsumidores. Novos reconsumidores, 4 milhões ali, só nesse primeiro semestre. Então, o mercado está crescendo a um ritmo alucinante. A categoria eletrodomésticos, pela primeira vez, ocupou a liderança aí em 2010, com 14% aí de share, seguido aí de perto por livros, assinaturas de revistas e jornais, com 12%. A categoria saúde e beleza, também aqui está colado, só na casa decimal aqui, que livros está à frente. Depois informática e eletrônicos. Essa categoria de saúde cresceu muito aí, obviamente acompanhando a participação das mulheres no e-commerce, a gente tem um gráfico ali para acompanhar o share dessas mulheres. As datas sazonais já representam aí cerca de 30% do total que é faturado no ano. Então, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorados, etc. E aí, fazendo um estudo potencial, aqui um rascunho, tá pessoal? Aqui é o que a gente chama de uma conta de papel de pão, mas arredondando aqui os números, a gente tem 200 milhões de habitantes no Brasil, 74 milhões já são usuários de internet. A gente tem aí 45 milhões de pessoas, uma estimativa para esse ano, já utilizando internet banking e mobile bank. Então, são pessoas que já estão colocando dados pessoais na internet, já estão fazendo transações, já estão movimentando algum tipo de dinheiro pela internet. E a gente tem 23 milhões de consumidores, que é um pouquinho mais da metade desses 45 aqui, de internet banking users aqui. Então, a gente tem um potencial aí praticamente de dobrar imediatamente esse número de pessoas aí, de consumidores, de pessoas comprando pela internet. Aí, falando lá daqueles períodos sazonais que representam 30% do bolo, o destaque aqui sempre para o Natal, que é a data mais aquecida aí do comércio eletrônico. Fechou aí 2010 com 2,2 bi. E aqui eu já trouxe um número aí, o fechamento do Dia das Mães de 2011, um dado fresquinho aí para vocês. Fechou aí com 760 milhões de reais. Cresceu aí mais ou menos 20% em relação ao ano passado, dá 21,6 mais ou menos. Mas, na verdade, ano passado foi um ano atípico. Na minha opinião, foi um ano de Copa, enfim, teve uma série de fatores aí, a venda de eletrodomésticos, enfim, que influenciou esse número. Então, obviamente, esse ano a gente está olhando, fazendo uma comparação com o ano passado, e parece que não está tão bom, mas está muito bom ali. A gente viu lá no começo um crescimento aí composto de 35% nos últimos seis anos, é um crescimento excelente. E aí, também, Dia das Crianças, Namorados e Dia dos Pais aqui, como as datas sazonais. Aí, quando a gente olha o ticket médio nessas datas comemorativas, a gente vê um destaque aí para o Dia dos Namorados. Então, com 400 reais, com o maior ticket médio aí dessas datas. E já no Dia das Mães aqui, 2011, a gente chegou aí a 351 reais, caiu um pouco em relação a 2010, essa barra aqui é 2011, Dia das Mães de 2011. Caiu um pouco, mas justamente por esse fator, que 2010 foi um ano sensacional. O mercado aí teve um ticket médio de 373, em 2010, e o Natal aí, que é o período mais aquecido, 370. E aí, o que esses e-consumidores estão comprando no Natal? Então, aqui, eu só destaquei algumas categorias, e fiz um comparativo aqui de 2002 com 2010. Quando o e-commerce começou lá em 2002, as pessoas ainda tinham receio de comprar, então compravam produtos mais baratos. E pensavam, bom, se não chegar, perdi 30 reais. E hoje, isso já mudou um pouco. Obviamente que essa categoria foi impactada por pirataria, downloads legais ou não, enfim, por uma série de outros fatores, mas hoje representa aí 3%. Algumas categorias vêm relativamente estáveis aí, e as categorias de destaque aí, eletrodomésticos, que representava 5% lá em 2002, hoje aí representa 12%. E a participação dessas mulheres no e-commerce, que é um dos temas do WebShoppers, lá em 2001, as mulheres representavam 38,5%, em 2010, 49,2%. Obviamente que as mulheres têm um ticket médio menor, elas compram produtos como saúde, beleza, etc. Mas elas têm esse perfil de decidir a compra de casa, então a própria categoria eletrodomésticos crescendo, tem aí o impacto dessas mulheres. As mulheres têm uma senioridade aí, nessa idade acima de 50 anos, 21% das mulheres que compram, estão nessa faixa, contra 14% do mercado. Não, contra 14% em 2009, desculpa. E elas são mais graduadas que os homens, 53% são graduadas, que é graduação mais pós-graduação, contra 50% dos homens. E a renda do e-consumidor, quer dizer, as faixas de renda mudaram um pouco ao longo desses anos. Então, lá em setembro de 2000, quando o e-commerce estava começando a criar uma vida, essa faixa aqui, que a gente chama de classe C do e-commerce, que são pessoas com renda familiar mensal, até R$3.000, representava 18%, foi crescendo, deu uma estabilizada, mas fechou aí em setembro de 2010, representava 52%. Então, mais da metade dos e-consumidores estão nessa faixa. E aí, um tema que eu acho interessante, são as pessoas impactadas por redes sociais, como motivador de visita às lojas. Então, aproximadamente hoje, um número aí, 0,5% das pessoas dizem que chegaram naquela loja para realizar aquela compra através de uma rede social. Então, bom, 0,5% parece pouco, quando a gente fala, 0,5% é pouco, mas 0,5% de 20 bi é bem representativo. Os consumidores que chegaram nessas lojas para realizar compras através de redes sociais são sete anos mais jovens, então, eles têm 34 anos em média, e mais light users, quer dizer, eles fazem menos compras na internet. A gente chama de light user, as pessoas que fizeram até três compras nos últimos seis meses. E aí, eu trouxe aqui um comparativo só para a gente falar de idade, então, no mercado, essa faixa entre 18 e 24 anos representa 8%. Para quem foi motivado por redes sociais, representa 21%, então, aqui o pessoal mais jovem. E, por outro lado, essa outra faixa de 35 a 49, no mercado, representa 39% e nas redes sociais, 27%. E aí, essas pessoas gastam menos, então, tem um ticket médio aí de 269, quase 270 reais. E o destaque para pessoas que chegam nas lojas através desse motivador foi a categoria moda e acessórios aqui, que 20% contra 4% do mercado. O público é mais feminino do que masculino, 55 contra 45. E aí, a satisfação do consumidor, a gente tem um índice EBIT, câmara, de satisfação do consumidor, esses aqui são dados de janeiro a junho de 2010. O consumidor, ele está satisfeito, a gente considera um índice de satisfação aí, 85% é um número razoável. Então, os consumidores estão aí, 86,64, estão satisfeitos aí com as lojas virtuais. Tá, aí também no WebShoppers tem um capítulo de compras coletivas. Rapidinho, eu vou passar, esses dados, vocês devem ter visto, saiu na revista Veja, a febre desse site de compra coletiva, enfim, uma estimativa de 400 em 2010, 4 milhões de pessoas cadastradas, etc. Assim, a gente, a EBIT começou, desenvolveu uma pesquisa para esse mercado e já começou a implementar nos grandes players. Então, muito em breve, a gente vai começar a apresentar dados desse mercado também. Mas a gente fez pesquisas, a gente consegue fazer pesquisas pontuais para o painel EBIT para identificar alguns temas. Então, os sites de compra coletiva, o conceito, são sites que oferecem ofertas de um determinado produto barra serviço ativadas por um número mínimo de venda de cupons ou não, acho que hoje já não é tão assim, às vezes não precisa ter esse mínimo para ativar, mas enfim. E aí a gente perguntou para as pessoas, você conhece esse conceito de compras coletivas? 51%, 61% das pessoas disse sim, conheço. 39% disse que não. Aí a gente pegou esses 61% que disseram que conhecem e pergunta, tá bom, você conhece, mas você já comprou? Um pouquinho menos da metade, já comprou. Então, aqui ainda tem um potencial gigante aqui para esse mercado. das pessoas que já compraram, então a gente pegou os 49% que já compraram, a gente pergunta, você pretende comprar de novo? 82% dizem que sim, 18% dizem que não. E das pessoas que nunca compraram, você pretende comprar? Então, 58% pretendem comprar. Então, a tendência é que esse mercado cresça exponencialmente aí, nesse ano e no próximo. Tá, e aí os motivadores, como você ficou sabendo desse site para realizar essa compra? através de recomendação de amigos, 37%, promoção de e-mail, 19%. E aí os top 3 mais lembrados pelos reconsumidores aí. E falando em satisfação, 74% dos entrevistados estão satisfeitos com esse mercado, abaixo da média geral do e-commerce, mas eu vejo uma movimentação do site de compra coletiva e da E-MIT também, para começar a avaliar os parceiros, então quer dizer, eu comprei no site XPTO, é legal, mas o parceiro dele não foi legal, enfim, eu achei que o atendimento não foi bom, etc. Então, eu vejo esse mercado se movimentando para melhorar a qualidade desses parceiros. E aí as categorias mais vendidas aqui, comes e bebes na liderança com 23, saúde e beleza com 22, e lojas, produtos de consumo, tem sites de compra coletiva que vendem produtos, 19%. Então, esses são alguns dados que estão lá no webshop, outros não estão, eu trouxe coisas novas aí. Rapidinho, para quem não conhece, essa é a metodologia de coleta de dados da E-MIT, então, existe um banner após o pagamento, um banner no checkout, então a gente está falando com pessoas que realmente compraram pela internet. A gente tem uma pesquisa de satisfação no ato da compra, depois uma de entrega e avaliação dos produtos. Então, hoje eu consigo falar o que eu achei do notebook da marca XPTel. Bom, um pouco do histórico da E-MIT, eu acho que vocês conhecem aí, vamos para o bate-papo aqui que é mais interessante para todo mundo. e aí e aí O que é isso?